Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e eu trouxe mais uma história bíblica. E hoje eu vou contar uma história que foi contada pelo próprio Jesus e nos traz uma lição maravilhosa. Certo homem, devia uma grande soma de dinheiro ao rei. Um dia, quando o rei estava examinando suas contas, notou o nome desse homem, que devia muito, mas muito dinheiro, e mandou chamá-lo. O rei então lhe disse, veja essas contas, a sua dívida está muito grande, já ultrapassava dois milhões de moedas de prata. O empregado humildemente explicou, meu rei, me perdoe, mas não tenho dinheiro suficiente para lhe pagar. Então, o rei disse, que sejam então vendidos os seus filhos, seus potas, seus empregados, seus escravos, e tudo que você tem, para que possa me pagar essa dívida. O empregado ficou assustado e disse, tenha paciência comigo, senhor, eu vou lhe pagar tudo, eu prometo. O rei, sabendo que o homem não tinha como pagar aquela soma tão grande, nem que vendesse os filhos, a sua esposa, seus escravos, a sua casa, os seus animais, e tudo que ele tinha, teve dó dele e o perdoou. Vá em paz para a sua casa, disse o rei, não se preocupe, você não me deve mais nada. O empregado levantou-se super feliz, saiu da presença do seu rei e foi para casa, contrário ao que havia acontecido. Mas no caminho, ele encontrou quem? Ele encontrou um amigo de trabalho, que lhe devia cem moedas de prata. Ele pegou este companheiro pelo pescoço, sacudiu e disse, pague o que me deve ou... E vocês podem imaginar o que ele faria? Tenha paciência comigo, meu senhor, meu amigo, eu vou lhe pagar tudo, prometo, disse o amigo de trabalho. Esse homem, porém, não concordou, mandou para um companheiro na cadeia até que ele arrumasse o dinheiro para pagar. Quando os outros companheiros viram o que esse homem havia feito, ficaram muito revoltados e foram lá contar para o rei. O rei indignado mandou chamar aquele empregado. Você é um empregado mau, você me devia milhões em prata e eu lhe perdoei tudo que me devia. Da mesma maneira, você devia ter pena do seu companheiro, que lhe devia apenas cem moedas de prata. O rei ficou muito zanguado e mandou pôr o servo ingrato na cadeia, além de ser castigado até que pagasse sua dívida, como ele havia feito com seu companheiro. Jesus terminou de contar essa história dizendo, é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus repetiu esse mesmo ensinamento na oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos orar, queridos amigos, a cada dia e pedir que Jesus nos dê um coração bondoso, para que sejamos sempre prontos a perdoar. Uma beijoca na pontinha do nariz. Tchau e até a próxima historinha. Tchau. Tchau.